O Neyus está comentando aqui que está com um problema na hora de imprimir. Lona, às vezes, fica muito sobrecarregado. E no adesivo fica bom, mas na lona não. Exatamente por isso. O adesivo que ele está usando precisa de mais tinta do que na lona. Então fica bom no adesivo. Ou seja, ele está jogando muita tinta que é o suficiente para funcionar no adesivo. Mas quando bota a lona, provavelmente vai dar aquele efeito de ganho de ponto, que borra tudo, deve sumir o cabelo, deve ficar um borrão. Então você não está usando um perfil adequado para a lona. Eles têm vários perfis na máquina que trabalham, mas justamente por ter muitos, ele não está achando o ideal para trabalhar. Em alguns perfis, o vermelho sai laranja. Uma outra coisa que você também pode identificar, e aí essa dica vale para todo mundo, para você saber se você está usando o perfil ideal ou não, vai na pesquisa do Google, coloca lá, foto preto e branco. Baixa qualquer foto em RGB mesmo e joga no RIP e imprime. Se essa impressão estiver saindo azulada, amarelada ou amagentada, significa que você está gastando mais tinta que o necessário, porque ela não está saindo um preto e branco como deveria. Então isso é um teste muito simples para você já saber se o seu perfil está adequado ou não. E aí para você achar o perfil adequado, se você tiver uma coleção de perfis lá, fica imprimindo esse preto e branco e vai vendo. Ah, esse aqui saiu um preto e branco legal. Então esse perfil provavelmente é o perfil que vai funcionar legal. E se vários perfis saem preto e branco, aí você começa a ver qual fica mais carregado, qual fica menos carregado. Isso é uma dica para quem não pode fazer o gerenciamento de cor mesmo. O ideal seria ter um espectro fotômetro, um profissional lá e fazer o perfil. Ou então você comprar uma plota que o sujeito fale, eu tenho esse serviço agregado, eu mando o técnico na tua empresa fazer isso aí. Isso é um grande diferencial para quem vende máquina e tem isso, tá?